Fizemos um especial dura, né? Fizemos aí quatro horas e vinte e oito e a gente tentou andar mais um pouquinho aí, mas realmente o trecho era muito ruim, muita subida de serra, muito pó, muito tal, com a prova bem cansativa, mas conseguimos chegar, né? Mais um dia, é isso aí que importa, aí chegando todo dia até o final, né?